E a Samsung oficializou no Brasil o novo Galaxy XCover Pro, um smartphone que tem foco total em resistência, mas que acaba cobrando bem caro, por isso tá afim de ver mais detalhes sobre ele, então fica aí que é logo após a vinheta. E eu sei que tem muita gente com interesse por smartphones que são resistentes, justamente por conta da, vamos dizer assim, entre aspas, tranquilidade que ele não vai trincar a tela, que ele não vai descascar a lateral, ou mesmo se você derrubar ele não vai quebrar, esse tipo de coisa por aí vai. O novo modelo aí da Samsung, o XCover Pro, é um celular que tem acabamento militar, né, então é tipo, ele tem acabamento em plástico na verdade, tem cantos ali com reforço, ainda conta com borracha, que visam justamente oferecer uma estrutura mais robusta no geral, né, para o aparelho, e tem toda essa daí, né, é um aparelho militar, é um aparelho, isso, pra resistência, pra um público muito específico. O aparelho, inclusive, conta com certificação militar MILSTD-810G, é, deixa o like que eu decorei esse número. E essa certificação garante resistência contra quedas de até 1,50m, além de garantir também que ele tenha mais resistência contra temperaturas extremas, ou seja, você pode ir para um vulcão, ou mesmo deixar ele no sol que não vai ferrar o seu celular. Claro, ele também tem resistência IP68, que é contra água e poeira, e é um telefone que deve suportar situações que outros não suportariam nativamente, ou seja, o seu iPhone, ou mesmo o seu Galaxy linha Note, linha S, é mais para aquele cara desleixado, ou mesmo para aquele cara que vai para a guerra, né. No mais, o aparelho tem duas câmeras traseiras, uma principal de 25 megapixels e uma ultra grande angular de 8 megapixels. Essas câmeras, aliás, devem ser as mesmas que a gente vê ali no Galaxy A50, por exemplo, então você pode esperar resultados muito próximos, muito parecidos com esse aparelho também da Samsung, não é nada de, uou, nossa, olha como esse celular é... Não, o foco dele mesmo é resistência, não vem com um preço tão atrativo por conta do dólar e da situação. Na parte da frente, a gente vê bordas relativamente finas, com um furo no canto esquerdo para a câmera frontal, que detalhe, é de 13 megapixels, novamente nada de uou, uma selfie bacaninha. Você que vai estar na guerra ali, é interessante, né, pode ser uma selfie legalzinha. Um detalhe interessante, que é específico desse modelo, o XCover Pro, é que ele tem um botão do tipo push to talk, ou seja, um botão meio que nextel, meio que walk talk, né, você consegue mandar mensagens de voz rápida, através do Microsoft Teams, ou seja, é claramente um smartphone para a equipe, né, para quem está... Eu só consigo ver guerra, né, só consigo ver guerra porque você está lá, você aperta o botão, desliza ali, puxa, manda mensagem e a pessoa ou o grupo está ouvindo. Isso é interessante, me lembra o Nextel, me lembra o walk talk também. Mas continuando, a tela desse aparelho é de 6,3 polegadas, é grande, mas não é tão grandão como a gente vê outros aparelhos, e conta com tecnologia IPS LCD e resolução Full HD Plus, ou seja, muito boa. No mais, ele tem um hardware de smartphone intermediário, contando aí com o processador Exynos 9611, que é o mesmo presente no Galaxy A51 e também no Galaxy M31, suficiente para você rodar ali os aplicativos básicos do dia a dia, até pesados, eu diria, mas não no nível máximo, e tem memória RAM aí de 4 GB, 64 GB também de armazenamento interno, que pode ser expandido via cartão microSD, então é um smartphone bom, bacana, mas que poderia ser melhor, principalmente pelo preço. No quesito bateria, eu sei que muita gente esperava mais, eu também, mas aqui tem 4.050 mAh, não é ruim, mas também não é bom, a gente vê, tipo, nossa, robustez, um smartphone resistente, militar, não sei o que, eu quero 15.000 mAh, mas aqui são 4.050, conta com carregamento rápido de 15 watts, que já é algo padrão de smartphones ali abaixo do A51 e tal, então é um smartphone, não é carregamento rápido, é um smartphone com carregamento padrão para celulares Android, eu diria, deve carregar o quê? 1 hora e 15, 1 hora e 20 minutos de 0 a 100%. Aliás, eu estava quase esquecendo de falar uma coisa, a tampa traseira desse celular é removível, então você pode meio que tirar a bateria, trocar por outra, ou se der ruim a bateria, você pode fazer a substituição tranquilamente. Isso é bem diferente para padrões atuais, claro, que esse é um smartphone que você provavelmente não verá em lojas aí americanas, Fast Shop, Casas Bahia ou nas operadoras, porque é um celular meio nichado, e como eu falei no começo do vídeo, é um modelinho caro, mas que já pode ser comprado no site oficial da Samsung a partir de hoje. Hoje, dia 27 de outubro de 2020, está com preço, entre aspas, promocional de R$ 2.799, válido até o dia 30 de novembro desse mesmo ano 2020, a partir daí o preço dele sobe, então a partir do dia 1º de dezembro, seu preço passa para R$ 3.199, a não ser que a Samsung resolva baixar ou fazer uma promoção. E a pergunta que fica é, você compraria esse smartphone que é um celular elegante, resistente e com tecnologia e certificação militar? Será que é uma boa? Deixa a sua opinião aí nos comentários, quando eu vi a pauta aqui eu falei, nossa, deve ser tipo um smartphone que a gente mostrou no começo desse ano, que é qual marca mesmo? Caterpillar, deve ser tipo um Caterpillar, mas não, é um smartphone mais fino, mais elegante, e que traz de uma certa forma uma resistência bacana, vamos ver se pega, né? A Samsung está mirando outros nichos, outros públicos, e eu achei legal noticiar para vocês. E é isso aí, gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda demais, comente, deixe sua opinião nos comentários, faça os seus comentários, são sempre bem-vindos, se inscreva no canal para mais vídeos como esse daqui, tem vídeos novos sobre tecnologia quase todo dia, e me segue também nas redes sociais, todas elas aqui na descrição e arroba Matheus Kays. Vou ficando nessa, até mais, fui, tchau!